Essas são algumas opções. Um outro tema muito importante, e vai ser inevitável, vocês vão ver que é uma opção que praticamente toda reunião vai existir, essa funcionalidade, é o compartilhamento. O que a gente pode compartilhar? Quais são as opções de compartilhamento dentro do WebEx? Antes de a gente entrar nesse aspecto de compartilhamento, é preciso entender que existem três tipos de usuário dentro do WebEx. Então, dentro de uma reunião, existem três tipos de pessoa. Tem o host, que é o organizador, é a pessoa que está organizando a reunião. Tem o apresentador, que é aquela pessoa que ela não é o host, ou seja, ela não necessariamente abriu ou fechou a sala, ela que organizou, mas é a pessoa que vai apresentar. Então, como é que eu sei quem é a pessoa que está apresentando ou que tem esse privilégio, essa permissão de apresentadora? É aquela pessoa que tem essa bolinha aqui, que eu estou passando no mouse para vocês verem aqui. Essa pessoa que tem a bolinha atribuída, seu nome ali na reunião, ela é uma pessoa que tem os poderes de apresentação. E a pessoa que tem o poder de apresentação, ela pode compartilhar aplicações e apresentações. Passar o controle remoto da apresentação ou da máquina para alguém, adicionar privilégios, transferir arquivos, chamar novos participantes. Então, a pessoa que está apresentando, ela tem alguns privilégios aqui, inclusive o de compartilhamento. Qualquer pessoa, qualquer participante pode ser um apresentador? Pode. Eu posso, eu, Thiago, sou apresentador naquele momento, eu posso pegar essa bolinha, arrastar para qualquer participante na reunião e a partir daquele momento aquela pessoa herda todos os privilégios de um apresentador naquela reunião específica. A pessoa não precisa nem fazer parte da secretaria. Então, imagina que eu abri uma reunião, existem várias pessoas participando e um apresentador específico dentro daquela reunião, eu vou pegar e arrastar a bolinha para aquela pessoa e ela se tornou a apresentadora daquela reunião. Então, o host, ele é a pessoa que abre a sala de reunião, é a pessoa que fecha a sala de reunião, pode gerenciar os controles de áudio, gravar aquela reunião. Então, só o host, o organizador, ele pode gravar a reunião, porque depois é só ele que pode ter acesso àquelas gravações. E restringir ou expulsar as pessoas dentro da reunião. A pessoa que está apresentando, eu já passei aqui os privilégios dela e os participantes, simplesmente, eles são os participantes, eles podem interagir com aquelas ferramentas do próprio participante, que é o bate-papo, o áudio, levantar a mão, tem um ícone que ele expressa ali a intenção de falar alguma coisa. Então, ele tem ali alguns recursos limitados, o participante. Bom, e como é que eu faço para compartilhar? Eu estou aqui na reunião, essa aqui é a telinha do Webex, eu estou dentro da sala. Tem três participantes da reunião, tem a Glaucia, que é a organizadora. Eu tenho uma pessoa aqui, que é o participante número 4, ou seja, ele ligou, então ele ligou para o número do Webex. E eu tenho a Cláudia, que entrou através do computador. Então, a Glaucia, ela quer compartilhar alguma coisa. Então, ela vem aqui em compartilhar minha tela. Na hora de compartilhar minha tela, a tela da Glaucia automaticamente vai ser compartilhada para todos os participantes. Poxa, e cadê as funções do Webex? Ela sumiu daqui. Não, ela está aqui em cima. Então, ela foi minimizada no canto superior da tela da Glaucia. Está ali, e dos participantes também, mas com recursos reduzidos, que a gente vai ver. Mas todas as opções do Webex, todos os comandos, eles estão minimizados no canto superior da tela, como vocês podem ver. Então, eu tenho ali gravação, bate-papo, participantes. Mas eu estou vendo a tela da Glaucia aqui, porque ela quer me mostrar alguma coisa. Qualquer momento, eu posso, a Glaucia, que é a que está compartilhando, ela pode vir aqui em parar o compartilhamento. Então, a qualquer momento, ela pode parar esse compartilhamento e voltar para essa tela, que é a tela da sala de reunião normal, convencional. Ok? Bom, eu não quero compartilhar minha tela. Eu quero transferir um arquivo. Então, eu vou fazer uma apresentação e eu quero que todo mundo tenha apresentação no próprio computador, para que possa ali fazer algumas anotações, à medida com que eu vou falando na minha apresentação. Eu vou em compartilhar, arquivo incluindo vídeo. Então, essa é uma opção, é compartilhar arquivo. Ele vai me abrir aqui uma tela de compartilhamento de arquivo, ou seja, para eu explorar dentro do meu computador aonde está aquela apresentação, e aí eu seleciono o arquivo que eu quero e falo para abrir. A partir do momento que eu faço isso, uma nova aba no WebEx, então veja aqui em cima, eu tenho a abinha de início rápido, informações, quadro, e tenho a apresentação que eu estou fazendo aqui do Cefaz. Então, o meu conteúdo que eu estou compartilhando com vocês, que eu estou transferindo para vocês na minha apresentação, é o conteúdo que aparece nessa abinha nova aqui. Eu posso fechar a qualquer momento cada uma dessas abas, que eu não vou encerrar a reunião. Eu simplesmente vou fechar uma aba. Eu vou parar um compartilhamento. Legal. Então, eu vi que é possível transferir um arquivo para os participantes, uma apresentação, uma planilha, um vídeo, inclusive. Eu vi que eu posso compartilhar minha tela toda. Então, todo o meu desktop eu posso compartilhar com todos os participantes. Então, eu quero demonstrar alguma coisa no meu computador. É possível compartilhar todo o meu desktop. Mas eu não quero compartilhar meu desktop todo para todo mundo ver. Eu quero compartilhar só o PowerPoint. Quando eu for ver meus e-mails, ou quando eu for trocar um chat com alguém ali, eu não quero que isso apareça para todos os participantes. Eu quero que apareça só o PowerPoint. Só as minhas apresentações ali naquela reunião. É possível fazer isso também. Eu venho aqui em compartilhar, aplicativo, e eu seleciono o aplicativo que eu quero compartilhar naquele momento. Então, eu seleciono aqui, PowerPoint. Então, compartilhar, aplicativo, PowerPoint. Quando eu faço isso, só o PowerPoint vai ser compartilhado. Só o PowerPoint vai aparecer para os participantes aqui nessa tela de compartilhamento. Vai abrir uma nova aba, como eu comentei, e vai aparecer só essa tela. Se eu minimizar o PowerPoint, ninguém vai ver nada. Minha tela não vai ser compartilhada. Ok? No exemplo aqui, o que a gente compartilhou? A gente compartilhou só o Excel. Então, vocês veem aqui só o Excel compartilhado. Então, somente a aplicação escolhida que será visível a todos os participantes. Então, todos os participantes estão vendo o Excel aqui em full screen. E o menu do WebEx, as opções do WebEx foram minimizadas no canto superior da tela. Ok? Existe um outro tipo de compartilhamento, que também é bastante utilizado. Então, recapitulando. Dá para compartilhar a minha tela, dá para compartilhar algum aplicativo específico. Eu consigo transferir um arquivo para os participantes. E eu consigo ter um quadro branco. Assim como um quadro de escola, um quadro que eu possa desenhar, editar alguma coisa, interagir com os participantes para que eles possam desenhar naquele quadro branco também. Então, eu venho aqui em compartilhar, quadro de comunicação. Quando eu faço isso, compartilhar quadro de comunicação, uma nova aba é aberta. Então, eu posso, a qualquer momento, navegar sobre essas abas. Então, eu estou fazendo uma apresentação. Tenho a aba de apresentação do PowerPoint ali do Cefaz, falando sobre a ferramenta. E aí, eu posso abrir um quadro branco e explicar, desenhar naquele quadro branco. Então, compartilhar quadro de comunicação. Eu tenho aqui, nesse ambiente aqui, um quadro branco. E algumas ferramentas no canto esquerdo, que eu estou passando o mouse aqui, estão habilitadas como uma caneta, como um editor de texto, algumas formas como um quadrado, um triângulo, que eu posso desenhar e interagir nesse quadro branco aqui. Bom, fiz todo esse desenho, a gente interagiu, escrevi. Posso salvar. Então, tem um ícone aqui onde eu estou passando o mouse, que eu posso salvar todas essas anotações do quadro e enviar para os meus participantes. Posso salvar isso em um PDF, em uma imagem, e transferir para os participantes todos que estão ali. Ok? Bom, estou fazendo o compartilhamento. Quando eu faço o compartilhamento, aquele tipo de compartilhamento, ele é disponível na área de compartilhamento, naquela aba que a gente viu que é mostrada dentro do WebEx. Então, eu tenho aqui uma abinha, abri uma nova abinha de compartilhamento, e tem o Excel aqui, com uma planilha, que eu estou fazendo o compartilhamento. Eu quero que esse compartilhamento, ele fique em full screen. Tem um botãozinho aqui, no canto superior direito, que eu clico nessas setinhas e aparece a planilha em full screen. Na hora que ela aparece em full screen, os comandos de participante, chat, ele é minimizado no canto superior, como eu comentei anteriormente. E a partir do momento que eu passo o mouse aqui, eu posso ter novamente esses controles na minha reunião. Chamar um bate-papo, ver quais são as pessoas que estão na reunião, aqui em participante, iniciar ou parar uma gravação. Bom, esse menu, essas ferramentas que estão disponíveis quando a apresentação está acontecendo e quando eu estou compartilhando alguma coisa, eu tenho mais opções, obviamente, para quem é o apresentador. Então, o apresentador pode chamar uma anotação, ele pode gravar ali, se ele for o apresentador, eu, o host ou o organizador, que é quem pode gravar. Um bate-papo, ver os participantes, enfim. Ele tem mais recursos ali, porque ele está com aquela bolinha do apresentador, ele está com o direito de apresentador. E quem é o participante comum, ele tem ali algumas opções. É a mesma forma, vai ficar minimizado no canto superior da tela, só que ele tem informações um pouco mais limitadas limitadas do que quem está fazendo a apresentação. Ok? Bom, pessoal, essa é a ferramenta do WebEx, né? Recapitulando, o intuito dessa ferramenta é ser simular, né? A ideologia dela é simular uma sala de reunião física, só que expandindo, rompendo a barreira do espaço físico. Esse é um treinamento que é um primeiro contato para muitos sobre a ferramenta. Aqui está o número do Helpdesk, qualquer dúvida, qualquer informação adicional pode ser encontrado ligando para esse ramal. Ok? Muito obrigado, eu agradeço a atenção de vocês nesse treinamento, espero que vocês possam utilizar essa ferramenta e fazer bom proveito dela. Obrigado. Obrigado.